Sabe o que Indeatuba faz para você chegar mais rápido e com mais segurança ao seu destino? Investe em mobilidade urbana, porque a cidade não pode parar e as melhorias no trânsito também não. A tão esperada requalificação da avenida Ário Barnabé está prontinha. A obra ordenou o estacionamento de veículos, melhorou a acessibilidade e fez o trânsito fluir, valorizando uma das mais importantes regiões da cidade, o Jardim Morada do Sol. A nova avenida, ao lado da Fundituba, acabou de ser liberada, interligando os bairros da região da Secap com o Parque Ecológico. A duplicação da Alameda Coronel Antônio Stanislau do Amaral está em fase de conclusão. A obra beneficiará a região de Taissi, que há décadas sofre com as limitações de fluxo da via. E o trecho de interligação com a Rua do Badim, atrás da nova rodoviária, já começou a receber asfalto. A via faz parte do projeto de duplicação parcial da Rua dos Indaiás. Todas essas obras garantirão mais fluidez ao trânsito e muito mais segurança a você, indaiatubano.